Vocês conhecem a atração Rosh Hanikra, que eles também chamam como Janelas do Mediterrâneo, aqui em Israel, já praticamente fronteira com o Líbano? Boca gente conhece. Então, se vocês virem para a Terra Santa, está aí uma dica de lugar super legal para conhecer. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, Rosh Hanikra é praticamente fronteira com o Líbano, que fica para lá. Então, naqueles barquinhos ali, é tudo patrulheiro, tudo militar. Agora são 4 horas e 47 minutos. Aí a gente vai visitar Rosh Hanikra, onde a gente vai pegar o teleférico, para poder conhecer essas formações roxosas interessantes. Fica aqui na fronteira entre o Líbano e Israel. Para chegar lá embaixo, a gente pega esse teleféricozinho aqui, que tem uma vista panorâmica bonita, pequenininha, mas vai tudo no espelho. As grutas de Rosh Hanikra são um complexo de túneis cavernosos, formados pela insistente ação do mar sobre a rocha de Giz Maci, o Giza como uma espécie de calcário. O comprimento total do sistema de túneis e cavernas gira em torno de 200 metros. Lá debaixo da rocha, ele se ramifica em várias direções, tendo interligações entre alguns deles. Chegamos agora, Rosh, para encontrar as cavernas calcárias, criadas dentro dessa formação rochosa beira-mar. Muito interessante e muito bonita. A gente são montanhas calcárias. Lembra muito o Dover na Inglaterra. É assim. Cara, é mó cavernão. É bonito, hein? E aqui é fácil. Você entra por um buraco e sai pelo outro. Então é só seguir o fluxo. Aí tem umas janelas assim, para poder tirar foto do mar. Inclusive agora, a essa hora, a cor fica super bonita. Nossa! É impressionante. O negócio é bonito. Isso daqui, em época de ressaca, deve ser um espetáculo à parte. Montaram um negócio bem feito aqui. Muito bonito. É uma maneira segura e tranquila. Se vê a gruta por dentro. Olha, quem vem sem conhecer esse lugar, sem expectativa, acaba se impressionando. Porque realmente está muito bem bolada a atração. Gente, parece aquelas casas mal-assombradas de parques de diversão, só que versão caverna. Aí você vai andando por cima das formações rochosas com a água super revoltada debaixo de você. Cada caminho é uma surpresa. E aí, na parede, tem a explicação de como essas formações se criam aqui. Aí você vai caminhando e vai encontrando escadinhas pelas laterais, nas quais você vai descendo. E vai tendo outras vistas da caverna. O negócio é muito bem montado, muito bonito, muito divertido. E depois você volta novamente aqui na superfície. E a gente continua andando. E depois de muito caminhar, a gente volta a vê-los hoje em dia. Mas esse lugar ainda não deixa de ser tão bonito quanto lá dentro. E saindo aqui fora, tão bonito quanto lá dentro. É lá em cima, onde subiu o teleférico. Olha lá o teleférico. Aquele amarelinho foi o que a gente desceu. Tem o vermelhinho e o amarelinho subindo e descendo. Tem que ter perninha, porque aqui tem escada. Um pouquinho mais tem. E tem um caminhozinho aqui. O pessoal fala que é proibido andar por aqui porque ele escorrega muito. E aqui, nesta outra caverna, tem uma pequena exposição com um vídeo que mostra a estrutura do lugar. E aquelas coisas todas. E mais fotografias. Tá muito bonitinho, muito bem montado no esquema. E tem toda uma infraestrutura aqui embaixo. Essa tablada aqui pra poder tirar fotografia. Onde fica de vez em quando umas mesas e cadeiras. Aqui tem mesa e cadeira. Tem lojinha. Tem toalete masculino e feminino. Um teleférico pra você poder tirar foto no chão. Deve ser pra academia de altura. E assim é o circuito dentro de Rosh Hanikra. Bonito, né? E aí, gostaram da ideia de passeio aqui em Rosh Hanikra, em Israel? Se vocês gostaram, por favor, comenta, partilha. Isso aqui ajuda muita gente. E aí, gostaram da ideia de passeio aqui em Rosh Hanikra.